Tem mil problema, mil fita, mil cabra, pai, bota, bolsa do volume máximo, vem aí. O corre é pesado, dinheiro sujo é quem garante o baseado. O CD mais esperado do ano, Pacificadores. Coeira e capim tem valor comercial, cigarro de malandro faz fumaça natural. Aguarde, o CD de rap nacional mais esperado. Sonda é cheiradão, sonda é cheiradão.